A Polícia Federal registrou recorde histórico de apreensão de cocaína, maconha e bens de grandes organizações criminosas especializadas em tráfico de entorpecentes. Foram apreendidas em 2013 mais de 256 toneladas de drogas. Além disso, foram apreendidos 80 milhões de reais em bens. Para a direção-geral da Polícia Federal, o resultado está relacionado a várias iniciativas do governo, como é o caso do programa Crack é possível vencer e do plano estratégico de fronteiras.